Ué, é de Corvette? Eu troquei de ideia na última hora. Mas fez tempo com qual? O Porsche. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente saiu quanto tempo atrás do líder, Rogério? 25 Você já tirou quanto? Tirei um, tô ruim, tô tirando um, você tá abrindo, eu não tô conseguindo te acompanhar Tá 24 Tá olhando lá pra ver, e agora? Tirei um, tô tirando 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 Vamos lá. 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 Fabrica combustível. Vamos lá. 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 Eu pensei de fazer essa estratégia que eu fiz mas... Vamos lá. 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 Cuidado dessa volta agora, tá? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. É nessa, né? Vamos lá. 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 Dá pra ver que você tá sofrendo um pouquinho com o pneu já. Não muito, mas tá um pouquinho. Chega uma coisa, passa outra, amigo. Espera aí, Roger. Tá, vou te esperar ali. Hum. Pô, esse Corvette anda pra caralho, hein, Maurer? Sumiu, hein? Corvette na reta, é? Não, o bicho é monstro. Ah, o piloto ajuda também, né? Ah, convencível. Fala, Maurer. Ué, treina, treina que você anda. Pois é. Ah, fila da mãe. Tem umas 60 voltas, 70 voltas nessa pista. Eu não vou mentir pra você, não. Eu tô completando 17. Ontem, depois da corrida que eu fiz, eu vim treinar. Era umas duas horas da manhã Nossa Eu tava no meu 15º sono Eu fiquei até as 5 Você tá louco No rádio Com o pessoal Falando dos resultados Porque ontem a gente fez 12 horas De De Le Mans Vocês fizeram 12 horas Com 3 pilotos Ah não E como é que funciona essa questão de revezamento online É que a corrida é diferente A corrida fica no treino livre Aí você vai correndo Todo mundo larga junto Igual o lançado que a gente faz aqui E aí conta as coisas Quando você vai trocar Para o diretor de prova Você fala quantas voltas você deu Você avisa a pessoa Ele vai contabilizando Ele vai contabilizando as voltas Então quando vai trocar Você entra pro pitch Aí o coleguinha sai do pitch na hora Aí não Aí você entra no pitch Sai da pista Porque ontem tava 16 na sala Sim Aí você sai da sala E avisa pro carinha no rádio Tipo assim Igual na party aqui Pode entrar Aí ele entra Aí começa Contabilizar de novo Outras Voltas E não pode dar start Bagulho é louco Ô Dano Ô Dano você tá quanto do Ed 13 13 Vai que busca Dá pra buscar Eu acho que sim Ele tá de pneu duro Aí eu deixei Mas ele tá de novo No que Cheguei aí Só porque assim Ele tem medo Se o Ed bobear O Hunter passa ele Mas ele fica só Ele fica longe do gatilho Se ele não fosse inocente Eu voltava muito Mas ele só tem nove dedos Companheira Tem que melhorar essas voltas Vamos fazer um filme É o 022 contra o Nine Finger Nine Finger é massa É o 022 contra o Nine Finger É o 022 contra o Nine Finger É o 022 contra o Nine Finger Porra Dano Você tá em terceiro Era mesmo Ah ia ser escutado ali A pressão em cima do terceiro colocado E o terceiro colocado É a rega É os dois Por isso que ia ser escutado É a rega É a rega É a rega Será que ela está pegando É a rega E aí e aí e aí e aí e aí e aí e você tá piloto Titanic hoje ainda no caralho e aí Oi ó e aí e aí e aí é�迫iristä quanto tempo na frente do Ed ordo tá Bom mantenha calma aí traz as euh traz o brinquedo para casa não força não Eu vou pegar um Moran em duas voltas, mas tá bom. Eu falava assim, ninguém me manda. Me obrigue, me obrigue. Abre a última volta. Pô, mas você sabe que deu diferença, cara. Porque o pneu eu acho que conseguiria dar oito ou nove voltas. Se eu ergueria, você dava também, rapaz. É, não, então. Eu acho que, meu, porque quando tava... Eu não sei, acho que mexeram no consumo do pneu, cara. Eu acho que sim, de repente deram mais durabilidade. Porque eu treinei pra caramba, cara. E assim, andando forte, dava pra dar sete. Mas chegava, puta, pra estourar o pneu na sétima volta. Mas será que com mais gente na pista não influencia? E aqui, cara, aqui ó. Seis voltas tem meio, tem cinquenta por cento de pneu ainda. Do que cê fala, André? Da de emborrachar a pista? É. É. Não, eles mexeram mesmo. Tá lá no anúncio que o pneu foi mexido. É, então. Diminuiu o consumo pra cacete. O brother vai rever os... Esse pneu... Esse pneu direito traseiro, cara, tava... É, tô com metade do pneu aí. Que bom foi, Dan? Não, tô chegando, tô grudando assim. Passa ele, passa ele, Dan. Passa ele, Dan. Poxa, ele ficou pra trás, treze segundos. Errou. Eu e o brother tomamos uma disputa. O combustível pra mim deu certinho. Certo. O Bob não tá. Não, o Bob não veio. O Bob... O Bob tá com o heavy do early. Certo. Eu e o brother tomamos uma disputa que não podemos nem falar. Vai, Dan. Vai, Dan. Passa o Ed, passa o Ed, Dan. Poxa. Tá, eu vou parar na minha chegada aqui pra ele passar. Cara, eu tava dois e meio dele. Não ia passar, não. Aí, ó. Ô, moleque. Uma volta inteira. Oi. Dá um tempinho pra ir no banheiro. Tira uma foto aí. Pra ir no banheiro rapidinho. Aham. Vou tirar uma foto. Acho que não vai mudar mais isso aí, não, né? Ah. É, todos os avifélicos ficaram atrás dos concorrentes pink. Pois é. Vamos inverter esse negócio agora. É, vamos mudar isso aí porque não tô gostando, não. Nossa, eu fiquei duas posições atrás. Foi o pior ainda. Ô, Leandro. Então, a missão agora é ficar na frente do Hunter. Fera. Ô, Moré. Não pode perder por ali essa, hein? Porra. Tá foda do mundo. Tá, me dá uns minutifinho no banheiro, rapidinho, tá? Tá, eu vou mijar. Deixa eu salvar aqui. Também quero mijar.